Fala Dunha! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal. Pra você que não acompanha, fala o que eles tem que fazer. Deixa aquele like, maroto. O que mais? Se inscreve no canal. Deu branco. Deixa aquele like, se inscreve no canal e nos comentários manda suas sugestões para os próximos vídeos. Gui, qual é o tema do vídeo de hoje? Roche 7 Ruka. Um grande abraço pro Jonathan, que incluiu o meu nome lá na distribuição dos Roche 7 pra divulgação. Um grande abraço pra equipe 7 que me mandou esse Roche. Muito obrigado. É um Roche que eu particularmente gostei bastante. Então, vamos gravar aquela análisezinha bacana, destacar tudo referente a esse Roche show de bola e fazer as considerações sobre ele. Então, vamos soltar a vinheta, mas não vamos esquecer que se você faz parte do mundo do Narguiri, você também faz parte do Dunha Ruka. Vamos! Vamos primeiro apresentar o Roche 7 pra vocês, darem uma olhadinha um pouquinho mais de perto. Como vocês estão vendo na parte de baixo, 7 Ruka, o logo da marca, na parte inferior do Roche, subindo um detalhe, uma leve curvatura no meio dele, subindo um pouquinho mais aquela cuba, fazendo aquela curva suave com paredes retas nas laterais por dentro dele. Uma cuba significativamente grande, sem rasgos no pino central e dentro dele ele não é achatado, ele também tem uma leve curvatura, facilitando no preparo do Roche. Como vocês estão vendo aí no Roche Pack, a gente preparou bem padrãozinho, sem muita essência. Nesse Roche costuma ir, vamos dizer, uma média de umas 12 gramas de essência, mantendo ele bem sutil, bem fácil de se preparar. E usamos aí o alumínio General Ruka, o patrocinador oficial do canal. Vamos aí, vocês já viram aí o Roche um pouco mais de perto. Agora vamos falar alguns detalhes técnicos e fazer algumas considerações a esse Roche. Vamos lá. O Roche 7, ele tem de altura uma média de 10 centímetros, a cuba dele de uma ponta a outra chega a ser de 7 centímetros, 7 centímetros e meio. O pino central dele, não é um pino tão, não é tão largo, então vamos dizer que não é um fluxo tão leve assim. Mas ele tem aí significativamente uns 8 milímetros a 1 centímetro quase. Vamos falar agora referente às considerações do Roche. Ele é um Roche feito em barro branco, por fora uma pintura esmaltada, lembrando que tem a série simples e a série gold. A série gold é aquela pintura muito semelhante ao uso, né? Esse é um modelo simples. Tagui, por que você destacou esse como um Roche bom, um Roche legal de se usar? Galera, eu consideraria o 7 ali um dos Roches mais próximos, no meu ponto de vista, de um Pro Ruka. Que é um Roche excelente atualmente no mercado, que muita gente usa. E é um Roche muito funcional. Por que ele é muito funcional se ele se torna um pouco mais padrão? Não tem rasgos, não tem uma cuba muito funda, enfim. O material, o formato do Roche em si, vamos dizer, fica muito fácil na selagem do alumínio. Você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de esticar, porque pelo fato dele ser grande, você vai ter que ficar esticando, 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 até que ele fique aquele pandeirinho maroto. Só que também não é muito difícil. Você só precisa ter paciência. E aí, na hora da selagem embaixo, a sua mão vai fazendo o formato certinho até a hora de apertar. Então, não corre o risco de, na hora que você for selar, você fazer alguma cagada e amassar o alumínio, ou ele correr o risco de esticar. Então, você só precisa ter calma. Se você tiver calma, você vai montar esse Roche perfeitamente. Afinal, se você está fumando narguilha e não cigarro, é porque você já gosta de alguma coisa mais trabalhosa, uma coisa mais... um processinho a mais. Porque o narguilha é exatamente isso, é calma, não é nada de afubação. Sobre a Cuba dele. Galera, quando eu vi o Roche, por não ter rasgos no pino central, eu achei que ele ia ficar realmente com um fluxo bem restrito. Porque os rasgos servem para a transmissão do calor e para ter aquela vazão de ar um pouco mais abrangente. Só que nesse Seven Hookah, eu achei interessante, porque como a Cuba tem uma curvatura significativa, o que acontece? O calor, ele consegue passar tranquilamente por baixo da essência, ou pela essência, e seguir o seu caminho até o corpo do narguilha. Então, não influenciam em absolutamente nada ter ou não ter rasgos. Eu achei um Roche muito prático de se preparar, até como vocês viram. O antivírio padrãozinho não vai a uma quantidade significativa de essência. Deixa na altura do pino central que você não vai ter erro. Gui, esse Roche dá para se usar com o controlador? Sim, dá. O controlador, ele não fica 100% nas medidas do Roche, até porque eu considero isso um ponto negativo. Porque se ele fica 100% nas medidas, provavelmente vai ter uma vazão de ar nas laterais. Coisa que nesse Roche, eu não consigo identificar. Porque sobra, vamos dizer, meio milímetro nas bordas do Roche e depois o controlador. Então, isso impede um pouco mais que tenha uma entrada significativa de ar. Mas, lembrando, eu não sou o adepto a usar o controlador em Roche de cerâmica, porcelana, barro branco ou qualquer outro tipo de material, além do alumínio. Eu acho que o Roche de alumínio, ele casa muito mais perfeito com o controlador do que qualquer outro Roche. Mas dá sim para você usar tranquilamente. Tem uma seção prazerosa e duradoura. Então, é isso. Outra coisa que eu vou destacar, só pra gente não esquecer, é a parte de baixo do encaixe com a Steam. Ele é o barro cru, então ele é um pouco mais áspero. Então, o que acontece na hora do encaixe com a borracha de pedação, ele sela 100%, impedindo que o seu Roche caia. Então, do meu ponto de vista, é um Roche muito bacana. Aconselho todos aí que estão assistindo o vídeo, se tiver interesse, compra, porque vale a pena. Não consegui destacar um ponto negativo dele. Ele não tem aquela questão de você pegar ele quente e colocar na água fria e dar aquele atrito, aquele choque térmico e quebrar. Então, é um Roche, além de esteticamente muito bonita, nessa cor azul bebê e várias outras cores que a Seven traça aqui pra gente, é um Roche muito funcional. Então, única coisa é a paciência. Vamos lembrar, quando você comprar esse Roche, não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Você tem que ter um certo cuidado com ele. Então, as considerações do Roche 7 foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa nos comentários a sua sugestão e manda sugestões para os próximos vídeos. O vídeo de hoje fica por aqui. E vamos que vamos, família Dunia!